Para você que está procurando aquele pré-treino para te dar foco e energia na medida certa e fazer aquele treinão, clica aqui no link e garanta as melhores ofertas e as melhores promoções aqui no site da Integral Médica. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Depois eu vi que tinha margem para a gente jogar um sujinho, já desidratada, né, para ela acordar hoje 100% e eu não precisar de dar muita comida para ela hoje. Braguinha, se você ver os vídeos, não mostra! Não, olha isso aqui, cara. Ele está bem filmando aqui, ele vai acabar com a minha vida. Olha isso aqui, cara, eu tive que filmar, cara, foi muito engraçado. Você sabe que é a minha maior raiva, Braguinha. Eu não sempre gosto de nada. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha a carinha de cabelo. Nossa! O trabalho foi feito, né, gostou bastante do resultado. Agora é só seguir o passo a passo, fazendo bomba de sódio, jogando um pouquinho de sal agora. Comeu, está fazendo só dorito, bomba de sódio. É, isso. O pessoal gosta de usar bastante Pringles, essas coisas assim, mas o milho é um pouquinho ruim, o amido, né? Sim. Ele joga um pouquinho de água embaixo da pele, aí não é tão interessante para a gente. Cara, tem dois dias já, a gente começou na... foi quinta, sexta e hoje também, né? Biscoitinho de arroz. Mas eu carbei com o famoso arroz com mamão. Arroz com mamão? Arroz com mamão. Tem abacaxi ou não? Não, agora é só arroz com mamão mesmo. Quatro quilos e meio de arroz. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.